Dança 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 Diz 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 Minha voce Pense-me, só pra mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense-me, só pra mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Tra ele Só pra ele Pense-me, só pra mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense-me, só pra mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele Só pra ele Lembro que há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer